Olá pessoal, eu sou Mário Gustavo, orientador de atividades aqui do Hotel Sesc Caiobá. Hoje vou contar para vocês a história de um jogo chamado Especuleite. Um capitão muito inteligente, aventureiro, descobridor dos sete mares, que estava em busca de um grande tesouro perdido. E para instigar nessa grande aventura, ele iria nos portos dos sete mares em busca de marujos muito destemidos. E para instigar esses marujos a virem com ele nessa grande aventura, ele oferecia um saquinho de moedas de ouro para cada marujo. Conforme os dias ensolarados, noites em luaradas que iriam se passando pelos sete mares, o grande capitão inteligente viu um grande tédio no navio. Para isso, ele, com aquele oferecimento de moedas de ouro, chamou todos os seus marujos no convés do navio para jogar esse jogo chamado Especuleite. Era um jogo proibido pela igreja e um jogo de sorte e azar. Bom pessoal, vamos jogar esse jogo comigo? Para incentivar os marujos, o capitão colocava três moedas de ouro nas casas 1, 3 e 5. Por isso, sempre que o jogo começa, as casas 1, 3 e 5 devem estar ocupadas. O total de moedas de ouro são 33. As outras restantes eram divididas igualmente entre todos os marujos que jogavam o jogo. Os jogadores jogam o dado para ver quem joga primeiro. Ao começar a sua vez, o jogador deve especular quantas vezes ele quer jogar para se livrar das moedas que tem na mão. Se tirar o número 5, o marujo coloca a moeda de ouro no número 5 e retira a que está. Caindo o número 6, ele se livra de uma moeda que vai para o pote. Tirando, jogando o dado, saindo o número 2, ele perde uma moeda de ouro colocando no número 2. Se a casa correspondente já estiver ocupada, o jogador deve retirar uma moeda e colocar outra moeda na sua mão. O objetivo do jogo é se livrar de todas as moedas na mão. Na época, nos piratas, o ganhador do jogo levava também todas as moedas do pote. As moedas restantes no tabuleiro ficavam para o capitão, que quase sempre ganhava mais do que as 3 moedas que ele havia colocado inicialmente. Então pessoal, gostaram do jogo Especulating? Vamos, se divirtam entre as famílias e vamos jogar esse jogo. Por favor! Se inscreva no canal! Obrigado.